Salve rapaziada, amiguel na área, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos Vamos parar de enrolação e vamos embora para o vídeo Rapaziada, já se inscreveu, deixou o like, ativou o sininho, podemos ir para o tutorial de hoje Rapaziada, me perguntaram como construir esses YouTube aqui, entendeu? Mas não se especificaram qual YouTube, entendeu? Então eu vou construir uma estalta aqui aleatória e senão eu não construí essa estalta aqui, entendeu? Me perguntaram como construir esses YouTube, mas não falaram qual deles, não especificaram alguma coisa O comentário está aparecendo aí Rapaziada, eu vou construir até um de lã aqui para a coisa que eu precisar destruir, eu destruo Eu venho aqui, pego uma lã, um bloco da sua preferência Pode ser um bloco da sua preferência do seu gosto, rapaziada Né? Nem aqui, aqui eu uso o concreto, tá vendo? Aqui eu uso o concreto Aí tu bota um bloco aqui, rapaziada, ó Um Botou um bloco aqui, rapaziada, você vai puxar oito, ó Aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Puxou oito, rapaziada, o que que tu vai fazer? Vai vir aqui e puxar mais três para cá, ó Um, dois, três Entendeu? No terceiro Ó, que nem aqui, ó lá Três Por três, entendeu? No terceiro Você bota mais um para frente E fecha aqui, rapaziada, ó Vai ficar assim Aí tu fecha aqui os dois do meio Ficou desse na pé, rapaziada Você vem, pode pegar um preto Puxar aqui, ó Levantar um preto aqui para poder Formar um sapato Entendeu? Ó Ó Vamos levantar dois de altura aqui de preto aqui Ó Dois Tá vendo? Já passou uma fiada, agora passa a última Vai dar três de altura Entendeu? Ó Viu? Fez isso, rapaziada O que que tu vai fazer? Tu vem aqui Escolhe um bloco que vai ser a calça Um bloco da sua preferência Né? No caso aqui vai ser um skin aleatório Eu vou usar essa vermelha aqui Ó Aí você levanta Aqui, rapaziada Aqui, rapaziada Levantou três de altura aqui, ó De preto E um branco embaixo Tu vai levantar até um certo limite lá em cima Entendeu? Aí aqui, rapaziada Voltando ao assunto aqui Aqui Você vai levantar nove de altura Até certo limite lá em cima Contando com esse vermelho que você já botou Ó Um Dois Três Quatro Ó Vamos de novo só pra vocês entenderem Ó Ó Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Levantou nove de altura Já é o suficiente Aí você vem aqui e tampa, rapaziada Ó Você vem aqui e tampa Rapaziada Já vai se inscrevendo aí Deixando um like Compartilhando os vídeos com os amigos E rapaziada Quando vocês for Pedir pra ensinar A construir alguma construção Especifica-se Um pouquinho melhor Porque Muitos estão especificando Das construções aí E eu não tô entendendo muito Entendeu? Entendeu, rapaziada? Demorou pra me entender Essa Entendeu? Mas voltando à construção Rapaziada Você tampa aqui tudinho, rapaziada Ó Você tampa aqui tudinho Tá vendo? Tá vendo? Você tampou aqui, rapaziada Agora A partir daqui A partir daqui Você faz o braço Entendeu? E o coisa Mas eu vou botar de dia aqui Rapaziada Pra ficar melhor pra vocês Rapaziada Já vai se inscrevendo aí Deixando um like Compartilhando o vídeo aí Com os amigos aí Sempre para me poder Trazer vídeo aí no canal Se eu não trazer vídeo aí O canal morre Entendeu? Existe rapaziada Tu pode vir Geralmente Na estalta do YouTube Não tem Mas na minha aqui Que eu vou fazer Aqui uma estalta aleatória Tem Corte rápido Aqui uma estalta aleatória Tem Tipo desse YouTube aqui Ó Esse YouTube aqui Entendeu? Alguns YouTube aqui São famosos Diz aí, rapaziada Qual YouTube desses aqui Vocês já conhecem? Vocês conhecem Rapaziada Esse aqui Era um amigo meu Esse aqui De coisa Esse aqui É o rei de todos Por isso que Ele tem que estar aqui Sozinho Rapaziada Ó Vinícius 13 E aquele lá O fogo faleceu Mas voltando aqui Rapaziada Que eu fui mostrar Juntos pra vocês Ali Levantou nove Aqui de altura Né Levantou uma Fiada aqui Três aqui De preto E nove De vermelho O que que tu vai fazer? Tu vem aqui E levanta Mais algumas Fiada aqui Pra fazer Um cinto Eu vou fazer um cinto Aqui Geralmente Da Estátil do YouTube Todas elas tem Tipo essa daqui Essa aqui também tem Ó Essa fiadinha aqui Entendeu? Nem todas elas tem Ó Essa aqui também tem Ó Uma fiadinha aqui Entendeu? Você levanta a fiadinha ali Levantou rapaziada? Que que eu vou fazer aqui agora? Eu venho aqui Escolho uma 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 camisa Que case aqui Né? Vamos escolher um azul escuro Fez isso Rapaziada? Tu vai vir aqui Ó Pra fazer a cor da pele Você pode usar Esse bloco aqui Ó Debaixo do mel Aqui ó Ter Conta Não sei o que lá Você usa esse bloco aí Ó Vou botar aqui Pra vocês Verem esse bloco aí Ó Entendeu? Você usa esse bloco aqui Pra fazer a cor da pele Assim já a mão A mão Você bota um bloco aqui E puxa até o final da Do corpo Fez isso? Aí você vê aqui Puxa mais dois A partir desse Deixa dois Assim vago no meio E dá quatro Assim E fecha aqui também Ó Vai ficar desse critério aí Rapaziada Ó A mão Isso daí vai ser a mão dele Entendeu? Aí aqui tu faz a mesma coisa Ele levanta um pra cá Puxa um pra cá E fecha aqui Pra ser a mão A partir desse bloco aqui Você puxa mais três Puxou mais três Você fecha aqui também Entendeu? Aqui o que tu vai fazer agora Tu vai levantar a mão Entendeu? Até soltou Que nem esse aqui E tu vai levantar a camisa Entendeu? Aí a camisa aqui Rapaziada Ó Tem muita enrolação Você levanta onze Entendeu? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Levantou onze Tu faz a mesma coisa Do lado de cá Ó Faz a mesma coisa Do lado de cá Não sou muito bom Levantar sem contar não Mas eu levantei Da mesma altura A partir daqui Tu pode fechar Rapaziada Pode fechar essa lateral aqui Entendeu? Fecha essa lateral aqui Todinha Que aqui é a altura máxima Onze Fecha essa daqui também Pra você já ter A noção De onde vai fazer A cabeça A mão A máquina A mão Rapaziada O que que você vai fazer? Você vai levantar Até essa altura Ó Até essa altura aí Ó Ó Mas que altura Vou contar pra você Ó A partir desse blog Você ó Um Dois Três Quatro Levanta só mais quatro blocos Entendeu? É que as vezes Eu não gosto de contar Mas eu conto pra vocês aí Levanta só mais quatro blocos Fez isso Aí a partir dessa Desse bloco aqui Você vai levantar A mão Você pode levantar Até um pouquinho mais alto Se vocês quiserem Ó Ó Ah mas Coisa Eu quero uma luvazinha Você pode botar uma luva aqui Pode destruir por aqui Ó Ó Se vocês quiserem Fazer uma estalta aí No mundo de vocês Entendeu? Pode destruir Ó Fazer uma mão Uma luva com a mão Ó Ó E ó Pode fazer uma luva Pra variar Pra variar Pra vocês aí Rapaziada Entendeu? Pode fazer assim também Aqui Você faz a mesma coisa Ó Pode fazer uma luva Ó Fazer aqui pra vocês verem Aqui Aqui é só uma skin Uma skin aleatória Pra vocês Dar a entender Ó Fazer uma luva Aqui Pra vocês terem uma noção Viu? Pode fazer uma luva Rapaziada Ó Ó Vai ficar assim Entendeu? Ó Ó Viu? Aí aqui você levanta Ó Aqui você levanta Os quatro blocos Aqui Entendeu? Do lado de cá Também Ó Um Dois Três Quatro Fiz isso Você faz a mesma coisa Do lado de cá Um Dois Três Quatro Agora você fecha Rapaziada Ó Você vai fechando Fechou? Ah mas e agora? Fez Fez o formato Da mão Você vem aqui Ó Eu não vou ensinar A construir a skin Do YouTube Rapaziada Porque não Se especificaram Qual dele Entendeu? Aí você levanta Aqui Rapaziada Ó É só o Tortura aqui Ó O que eu tô ensinando É a construção É a mesma coisa É só você ter Um Um desenho Um Um bagulho Específico Eu vou mostrar Uma imagem Que dá pra você Costurir as tortas Do YouTube Uma skin Você tem que procurar Uma skin De vários ângulos No Google Pesquisa no Google Que você vai achar Eu vou deixar a foto Aparecendo aí No canto do vídeo Aí Você levanta Aqui Rapaziada Ó Ó Levantou Levanta Aqui Também Entendeu? Fazer um skin Aliatório Pra que Pode ficar Melhor Entendeu? Desmancha Aí Aqui Rapaziada Você faz Aqui Triangular Ó Aqui É mais complicado Você tem que fazer Me triangular Mas você Fecha tudo Aqui E vem Triangulando Melhor Você vem Triangulando Mais ou menos Assim Rapaziada Tá vendo? Essa é Me pergunta Mas Miguel Pra que? Pra isso aqui Rapaziada Ó Ó Ó Ó Com a skin Que não tem pescoço Entendeu? Rapaz Da formato Rapaziada Você vem Aqui Em cima Tampa Entendeu? Lembra Rapaziada Não precisa Construir De lá Pode Construir Com esse Material Que construiu Aqui Ó Quando é Pra valer No caso Aqui Só tá Ensinando A construir A estalta Entendeu? Em breve Ela vai Ser removida Quando Vocês Pedir Uma Estalta De um Youtube De algum Outro Youtube Que eu Não Tenho Aqui Ela Vai Ser Removida Do lugar Entendeu? Vou botar De aqui Rapaziada Porque aqui Rapaziada Meu sonho Nesse lugar Da estalta Aqui Meu sonho De ter Várias Estaltas De vários Youtube Por aqui Entendeu? Muitos de vocês No começo Estavam Me ajudando Mas Começaram A parar De Me falar Os nomes Dos Youtube Que vocês Conheci Aí eu Peguei Parei Aí você Puxa um bloco Aqui Rapaziada Ó Aqui na ponta Que eu Puxei E puxa Um outro Do lado De cá Também Fez isso Puxa Dois Para frente Puxou Dois Para frente Você Fecha Para cá Do jeito Que eu Fechei Aqui Ó Fecha Aqui Embaixo Geralmente Eu gosto Deixar Lá Oco Assim Que dá Menos Trabalho Para destruir Aí você Puxa Dois Para frente Também Aqui Ó Mas no caso Aqui você Pode puxar Um só Fez Isso Beleza Aí a partir Daqui Você vai Levantar O rosto O nariz A boca O que for Do Do seu Do seu Personagem Entendeu No que for Você vai Levantar Aqui No caso Aqui Rapaz Você bota Dois Aqui É Aqui no meio Geralmente Vai ser A boca Então Coisa Aí Mais Para cima Levantar Mais Para cima Que vai Ser Os olhos Geralmente Eu não faço Com boca Não Faço Sem boca Mas eu Botei A boca Para demarcar Vai ser Os olhos O que a gente Vai fazer Com os olhos Vai escolher Um Bloco Que seja Uau Que bloco Que olho Tá ligado Então Cadê Tem uma Vamos usar Um Branco Já tem Ali Vou botar Um verde Claro Se o olho De várias Como não tem Verde Levantou Até essa Altura Rapaziada Ó Vou tirar A base Para aquela Estalta Ali Aqui Tem Três Aqui De altura Também Tem Três Entendeu Para vocês Terem uma Noção Eu tirei A base Por ali Para vocês Verem Como é Que é Bote Bote Um Ali Entendeu E bote Outro Aqui Ó Fez Isso Já Tá Pronta Viu Já Tá Bonito Bota Os dois No meio Para seus Olhos Verdes Fez Isso Agora Tampe Aqui Tampo Que bonitinho Tampou Vai ficar Desse estilo Aí Rapaziada Ó Zó Em verde O que Tu vai Fazer Vai Fazer Aqui Meio Triangular Ó Ó Vai Fazer Aqui Meio Triangular Descendo Assim Ó Do lado De cá Você faz A mesma Coisa Ó Uma Descadinha Mas No caso Aqui É uma Estátua Aleatória Se Vocês Quiserem Construir Ela No Mundo De Vocês Aí Vocês Eu Deixando A Construir Uma Estátua Para Vocês Construirem Estátua Do Youtube De Vocês Aí Fez Isso Aqui Rapaziada O que Tu Vai Fazer Vai Pegar O Cabelinho Eu Não Sei Que Cor Vou Fazer O Danado Do Cabelo Mas Vamos Fazer Com O Louro Faz Um Bonequinho Você Vai Descendo Assim Ó Vai Descendo Assim Na Moral Fazendo Essa Forma Aí Ó Pra Vocês Terem Uma Noção Da Como Que Vai Ser Ó Vai Ser Mais Ou Menos Assim Tá Vero Então Que Tu Vai Fazer Aqui Rapaziada Vai Vem Aqui Vai Puxar Até Aqui Vai Fechar Aqui Vai Fechar Aqui Puxar Até Aqui Também Vai Fechar Aqui Fechou Aqui Você Pega E Fecha Aqui Volta Ó Fechou Aqui Volta Você Fecha Aqui Fecha Aqui Na Moral Pra Ficar Bonitinho Fecha Em cima Do Cabeção Fecha Aqui Em cima Do Cabeção Eu Vai Ficar Desse Estilo Aí Rapaziada Ó Entendeu Vai Ficar Desse Estilo Aí Rapaziada É Assim Que Constrói Uma Estalta Entendeu Aí Se For Do Youtube Seu Você Tira Você Arruma Uma Imagem Da Skin Do Seu Youtube E Constrói Entendeu É Assim Que Funciona É Isso É Rapaziada Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham De Gostado Terem Entendido De Como Construir A Estátua De Um Youtube Entendeu Aqui É Só Uma Skin Aleatória Entendeu Só Uma Skin Que Eu Tirei Da Cabeça Mesmo Não Sei Se Existe Mas Eu Construí Aí Para Ensinar A Vocês É Assim Que Fica Parecido Com A Skin Do Youtube É A Mesma Coisa Que Você Faz Com A Skin Do Youtube Entendeu Caso Que Vocês Que Que Eu Trago Um Skin Mesmo De Youtube Me Deixe Nos Comentário Qual Eu Sou Youtube Favorito Entendeu Qual Eu Sou Youtube Favorito Que Eu Trago Aqui No Canal Que Eu Trago Construindo Aqui Num lugar Dessa Daqui Mas Eu Vou Ficando Por Aqui Um Ótimo Abraço Um Bom Final De Ano Para Vocês E Fui